Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os benefícios da água para o corpo humano. Método Canguru incentiva a aproximação entre a mãe e o bebê. Saiba como é possível ter uma pequena horta em sua casa. Uma reportagem especial sobre a ordenação episcopal de Dom Irineu Romã. A história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. E um bate-papo cultural com o diretor teatral Udso Andrade. Hoje é sexta-feira, 21 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Amanhã é celebrado o Dia Mundial da Água. Por isso vamos iniciar a edição de hoje do Nazaré Notícias. Falando sobre a importância desse líquido para o nosso organismo. 70% do corpo humano é formado por água, indispensável e vital para a saúde. Sem água, o corpo jamais poderia continuar funcionando. Nesta reportagem, saiba quais os benefícios da água para o corpo humano. O recomendável é ingerir de 8 a 10 copos de água diariamente. O que equivale a até 2 litros por dia. A água é um líquido vital para a saúde. 70% do corpo humano é formado por água. É a substância mais abundante no organismo. Então a água está relacionada a isso e a gente tem que saber comer, mas também tem que saber se hidratar bem. E não é só para o verão, não é só para o projeto ano novo, projeto carnaval. É o projeto de vida mesmo. Não tem que ser nada de imediatismo. Tem que ser realmente um estilo de vida. Os estudantes de nutrição sabem da importância da água para o corpo. Por isso, tem sempre a garrafinha em mãos. Eu considero beber bastante água durante o dia justamente pela questão do nosso corpo, da saúde do nosso corpo, da regularização da nossa temperatura e também pela regularização do movimento do intestino e tudo mais, porque ele vai ajudar também na digestão. A água é tão importante para o nosso corpo que a perda de 20% dela pode levar à morte e 10% a distúrbios graves. Isto é porque ela desempenha um papel fundamental em quase todas as funções do organismo. A Organização das Nações Unidas instituiu 22 de março como o Dia Mundial da Água. O Brasil é o país que mais possui água doce no mundo, 12% de todas as fontes terrestres. Algumas delas são geograficamente partilhadas com os países vizinhos. É o caso da bacia do rio Amazonas, a mais extensa rede hidrográfica do planeta, que começa nos Andes peruanos e termina no Oceano Atlântico. Percorre o território do Brasil, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, da Venezuela e da Guiana. Neste Dia Mundial da Água, acontecem ações para conscientizar as pessoas sobre a importância da substância. As pessoas têm bastante dificuldade na questão da água pela questão cultural, principalmente quando a gente visualiza isso quando as pessoas estão almoçando fora. Elas preferem tomar o refrigerante ao invés da água. Pela questão cultural, aquela ideia é água ou toma em casa. Tem água em casa, eu prefiro tomar água em casa. Só que chega na sua casa, a pessoa não tem aquele costume de estar tomando água. Então é meio complicado. E deixa para tomar água quando estão com sede. E quando estão com sede já é um momento meio crítico demais para a gente estar tomando água. Então o ideal seria a gente evitar que a sede fosse acionada para a gente poder tomar água. O corpo usa água para o funcionamento do organismo. Consequentemente, se o consumo for baixo, prejudica a saúde. E o nutricionista alerta que o consumo deve ser intensificado, principalmente durante as atividades físicas. Quanto mais intensa a atividade física, maior a produção de calor. Quanto mais a produção de calor, mais o corpo tende a equilibrar esse controle térmico no corpo. Então a gente desidrata muito. Então existem algumas estratégias como repositores hidroeletrolíticos. E principalmente a água de coco, que é um repositor natural. Que ajuda a gente a repor esse líquido e esses eletrólitos. Que são substâncias como o sódio, como o potássio, como o cloro. Que a gente excreta na nossa urina. Então é um público seleto que tem que ter essa atenção maior em relação à sua hidratação. Que vai estar relacionado com o seu desempenho durante as competições. Enfim. E agora vamos falar do preço do açaí. Uma pesquisa divulgada pelo Diese Pará mostra o aumento do preço do litro do açaí em Belém. O do tipo médio, que é o mais consumido, custava em média, no mês de janeiro, R$ 14,56. E em fevereiro ele passou a custar um pouco a mais de R$ 16. O açaí do tipo papa, comercializado nas feiras da região metropolitana de Belém, também ficou mais caro. Segundo o Diese, o aumento nos dois primeiros meses deste ano representa uma inflação de 27,10%. E agora vamos falar de saúde. O contato entre a mãe e o bebê prematuro alivia sensações de dor no recém-nascido. Por isso, o método canguru, que incentiva a aproximação da mãe com o bebê, é incentivado em todo o mundo. Na Santa Casa do Pará, profissionais de saúde participam de capacitação sobre o método. A terapeuta em cima, como colocar o bebê na incubadora, detalha maneiras de como trocar a fralda, pesar e dar banho no recém-nascido. Principalmente aqueles que correm risco porque nasceram prematuros, como é o caso da maioria dos atendidos na neonatologia da Santa Casa do Pará. E esse cuidado adequado vai fazer a diferença porque vai minimizar os danos de uma situação específica que esse bebê já tem. Como, por exemplo, melhorar a qualidade de vida, diminuir o tempo de internação, fazer com que eles tenham uma recuperação maior, que eles ficam menos tempo internados. Que tem essa questão do contato, que dentro do método, além do cuidado integrado da equipe de saúde, tem também a questão do contato pele a pele, que é a chamada posição canguru, que o método é muito mais do que isso, envolve o cuidado. E também esse procedimento do contato pele a pele, que a mãe é ensinada, quando esse bebê já está equilibrado, que já não está dependendo de aparelho para respirar, ele vai ficar em contato pele a pele com essa mãe. Acadêmicas, fisioterapeutas, fono e psicólogas participam do treinamento. Os profissionais participam do método durante uma semana. É quando eles vão aprender a lidar com esses bebês que estão na rotina deles. A Gabriela Farias está aqui comigo. Ela é terapeuta ocupacional e coordena o método canguru aqui na Santa Casa. Gabriela, é importante a gente entender, principalmente, o que esses profissionais aprendem durante essa formação. Eles aprendem como realiza o cuidado humanizado. O bebê de baixo peso, ele é um bebê que precisa de um cuidado diferenciado, para que a gente garanta que eles possam ganhar peso e possam se recuperar de forma efetiva, superar essa dificuldade que eles estão passando na situação da internação. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa olhar para esse bebê dentro das capacidades e as limitações que ele tem, respeitando essas capacidades e essas limitações. Então, o que eles estão aprendendo é exatamente isso, é o cuidado humanizado no respeito à integralidade desse bebê. O método canguru é recomendado pelo Ministério da Saúde. Deve ser implementado desde o pré-natal de alto risco, até o nascimento e a internação do bebê. Para a Ingrid, é importante aprender as técnicas. Ela está apenas três meses na Santa Casa. O curso está possibilitando, está ampliando o meu conhecimento, que é um conhecimento fundamental para a minha prática diária na neonatal, na neonatologia. Então, ele está acrescentando bastante, porque tudo que eu estou aprendendo aqui, eu vou usar diariamente no cuidado com esse bebê que a gente assiste. Vamos mudar de assunto e falar sobre greve. Os funcionários de universidades federais paraenses decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Em assembleia ontem, cerca de 100 servidores votaram pela continuação da paralisação. A categoria está parada desde segunda-feira em adesão ao movimento nacional. A principal reivindicação é o cumprimento do acordo feito com o governo federal em 2012, que garante a progressão salarial prevista no plano de cargos e carreiras dos servidores federais da educação. Hoje, muita gente compra as hortaliças em supermercados e feiras livres, mas é possível preparar receitas com vegetais cultivados em casa e sem precisar de muito espaço. Espaços grandes ou pequenos não são um problema quando o assunto é a horta caseira. E comer verduras e legumes colhidos na hora não é privilégio de quem mora no interior. É possível ter sua própria plantação em casa ou no apartamento. Para que o plantio de uma horta caseira dê certo, são necessários alguns fatores. Primeiro, escolher o lugar da casa adequado para esse plantio, um lugar que tenha entrada de luz. A partir desse momento, decidir que hortaliças você gostaria de plantar. Dúvida resolvida, parte-se então para uma terceira etapa. Preparar o recipiente que receberá essas hortaliças. Uma pessoa quer ter uma horta caseira em casa. Então, a formação da horta nasce por fatores básicos. A pessoa deve ter um ambiente que propicione a entrada de luz. A partir do outro ponto, a gente tem que ter o quê? Um recipiente. Se essa pessoa tiver, por exemplo, solo, uma área que tenha solo descoberto em casa, ali pode ocorrer a formação de uma horta. Se ela não tiver um apartamento em algum outro lugar, até dentro de uma própria empresa que favoreça aquela entrada de luz, ela pode trabalhar com recipiente. dentro desse recipiente, ela pode formar aqui a horta. Os recipientes podem ser os mais variados. Desde jardineiras e vasos de plantas, até garrafas pet, telhas sem uso e copos descartáveis. E cada recipiente pode ter mais de uma espécie de hortaliça. Nesta jardineira, por exemplo, o Ítalo montou uma pequena horta. Primeiro colocou o seixo para a drenagem da água. Depois colocou o substrato e plantou cebolinha, chicória, sementes de cheiro verde e alface. O cuidado agora é só em irrigar a horta no início do dia e no final da tarde de forma moderada e observar todos os dias a horta até o momento da colheita. A colheita vai depender da espécie em si. Tem espécie que apresenta em termos de 40 dias e já estão prontas para a colheita. A questão do aspecto visual da planta, isso é bem característico. A planta vai ter que manifestar um vigor. O que seria esse vigor? A planta está intacta, algumas hortaliças têm algum verde bem intenso. Não apresentar mau cheiro. Às vezes ela tombando já pode ser sinal de algum problema que foi ocasionado. Pode ser do solo, pode ser por excesso de água, pode ser praga. Então são diversos fatores que podem fazer com que a minha horta em casa não dê certo. Mas se trabalhar que essas questões são fundamentais, desde o começo, como um bom substrato, irrigar diariamente, visualizar a planta diariamente, com certeza no final a planta vai estar pronta para ser consumida. Na horta caseira é possível plantar jambu, rúcula, caruru, salsa, cheiro verde, espinafre, manjericão, pepino, pimentinha, chicória, diversas espécies de hortaliças. Para garantir uma boa salada ou um tempero à comida. A importância da horta, ela nasce pela necessidade em si, da questão da saúde da pessoa. As hortaliças, elas são os componentes principais em termos da própria nutrição da pessoa e promover aquela famosa resistência na saúde da pessoa. Em termos disso também, a questão da culinária. As hortaliças, elas promovem um sabor diferente à comida. Então, a pessoa torna a comida mais gostosa, mais saborosa, até o ponto de dar uma característica diferente naquela comida. Mas as hortas caseiras não melhoram apenas a alimentação. São também uma terapia contra o estresse diário. Ter uma horta em sua casa vai muito além da questão de consumir, do consumo, da questão de saúde. É a questão também da pessoa ter uma atividade, se focar. Às vezes a pessoa pode estar estressada do dia a dia, cansada. Fazer aquele exercício ajuda muito a própria pessoa. O Ministério Público Estadual recomendou à Associação Paraense dos Supermercados que os empresários suspendam por 90 dias a decisão de não mais oferecer parcelamento para compras com cartão de crédito. A medida dos supermercados deveria valer a partir de 1º de abril. O presidente da Aspas, José Santos de Oliveira, deve se reunir com os supermercadistas nos próximos dias para discutir a situação. Termina hoje o prazo para as empresas entregarem a Declaração da Relação Anual de Informações Sociais referentes ao ano de 2013 para o Ministério do Trabalho. A RAS é utilizada para suprir as necessidades de controle, estatísticas e informações das entidades governamentais da área social. A declaração é uma obrigação trabalhista preparada anualmente por todos os empregadores, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicos ou privados, que possuam ou possuíram empregados durante o ano passado. O empregador que não entregar o documento no prazo previsto ficará sujeito à multa. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial sobre a ordenação episcopal de Dom Irineu Romã, a história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura e um bate-papo cultural com o diretor teatral, o de Suandrade. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de música clássica. O Museu do Estado do Pará recebe a turnê nacional do projeto Ópera no Brasil Colonial da Orquestra Barroca do Amazonas. Especializada no repertório lírico luso-brasileiro do período colonial, a orquestra realizará a gravação de um CD em Belém. Neste domingo, a partir das sete horas da noite, haverá um espetáculo musical gratuito que contará com a participação dos cantores líricos paraenses Augusto Ódio Almeida e Milton Monte. A Orquestra Barroca do Amazonas foi criada em 2009 por professores e alunos da Universidade do Estado, interessados no patrimônio brasileiro do período colonial. A Arquidiocese de Belém celebrou nesta semana a ordenação do seu novo bispo auxiliar, Dom Irineu Romã, natural da cidade de Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul. A ordenação episcopal de Dom Irineu aconteceu na última quarta-feira. A Igreja ficou lotada. A missa de ordenação episcopal de Dom Irineu Romã iniciou às nove e meia da manhã desta quarta-feira, dia de São José, padroeiro da congregação de Dom Irineu. A paróquia de São José, na cidade de Vista Alegre do Prata, onde aconteceu a ordenação, pertence à Diocese de Caxias do Sul. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a celebração. Concelebraram Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, e Dom Vicente Zico, arcebispo emérito, junto a outros bispos da região e padres de Belém e do Rio Grande. Além de Dom Alberto, participaram da ordenação Dom Alessandro Rufinoni, bispo de Caxias do Sul, e o bispo do Vicariato Apostólico de Sucumbios, no Equador, Dom Selmo Lazare, que pertence à mesma congregação de Dom Irineu, dos Josefinos de Murialdo. Música Na igreja matriz da paróquia, Dom Irineu recebeu todos os sacramentos da igreja, com exceção de sua ordenação presbiteral. Ele nasceu em Vista Alegre do Prata, há 55 anos, e fez questão de se tornar bispo, perto da família e dos amigos. Amigos não apenas do Sul, paróquianos de Santa Ediviges, em Belém, atravessaram o país até o Rio Grande, para vivenciarem, junto a Dom Irineu, esse momento importante para a igreja. A gente está muito feliz de estar aqui no Sul, né? Dom Irineu uniu o Sul e o Norte, nesse dia. Estamos representando, estamos em quatro aqui, pela paróquia de Santa Ediviges, mas representando todos os movimentos, serviços e pastorais, amigos, pessoas que trabalharam de perto, com o Padre Irineu, e agora Dom Irineu para nós. E muito felizes, porque é o nosso pai, né? O nosso paroco. Um grupo de mais de 30 pessoas da Arquidiocese de Belém, participou da celebração. O cerimonial foi preparado pelo Padre Roberto Cavalli, da paróquia de Santa Luzia, em Belém, que, representando os padres da Arquidiocese, homenageou Dom Irineu. Nosso abraço é muito obrigado por ter incentivado e colaborado em sua função pela vida conselhada. Um grande acontecimento para a Igreja de Jesus Cristo, porque é um bispo escolhido como sucessor dos apóstolos, um acontecimento para a Diocese de Caxias do Sul, que nos acolheu, e é claro, uma grande honra, uma gratidão imensa a nosso Senhor, porque nós ganhamos esse novo bispo auxiliar. Dom Irineu assumirá, primeiro, a função de bispo auxiliar, todos os bispos auxiliares são também vigários gerais. Vigário geral quer dizer aquela pessoa que pode agir em nome do bispo, além dos dois vigários gerais, Mons. Marcelino e Mons. Cid, que são padres vigários gerais, mas os bispos. E aqui, no nosso caso, Dom Teodoro, Dom Irineu, e também o arcebispo emérito tem todos os poderes na Arquidiocese junto comigo. Eu quero me dirigir agora, nesse momento, a toda a população da área metropolitana de Belém do Pará, porque aqui está presente a Rede Nazaré de Comunicação, a TV Nazaré, a Rádio Nazaré, a FM, o Jornal Voz de Nazaré, o Portal. Eu quero enviar a minha bênção, a minha saudação a todos vocês. Eu amo muito vocês. Vocês contem comigo. Eu estarei aí para trabalhar, para servir, para ser o ministro de Deus a serviço desta igreja de Belém, que eu amo muito, amo muito vocês. Vocês podem contar comigo. Eu estou muito emocionado nesse momento, mas eu me sinto em casa, me sinto em Belém, do Pará. Me sinto na área metropolitana de Belém, porque ali é o meu chão, é o meu lugar. E eu estou muito satisfeito de poder servir esta igreja de Belém, que eu amo muito. A tia, emocionada, sente-se representando a mãe de Dom Irineu, já falecida. Me dá até vontade de chorar de alegria, de alegria muita. Como é para a senhora ser tia, então, de um bispo? Mas nem sei como dizer de tanta alegria. Seu Marcelino Romã, pai de Dom Irineu, irmãos, primos, tios e sobrinhos, que formam uma família bem grande, também participaram da celebração. Um dia de comemoração para o povo da cidade. Para nós é uma honra indescritível. Eu acho que nunca me emocionei tanto, nem nas minhas duas posses como prefeito. Eu hoje na igreja estava muito emocionado, porque eu conhecendo a família do Irineu, é assim, uma família muito humilde, uma família que já não se faz mais famílias como essa. Os pais do Irineu, o pai, a mãe é falecida, os irmãos, são muito humildes, são muito gente boa, e o município está muito honrado, não tenha dúvida, que o padre Irineu tenha escolhido vir aqui se ordenar. Isso é muito bom. Foi um momento na igreja importante e emocionante também, para todos. Para nós, Murialdo, é muito importante, porque a gente que trabalha com jovens, ter um padre nosso, bispo, é interessante para cativar a juventude. E para comemorar o Dia do Artesão, acontece até domingo no Espaço São José Liberto, em Belém, a exposição Os Mestres da Casa do Artesão, A mostra é em homenagem aos artesãos paraenses e destaca aspectos característicos de oito produtores cadastrados no programa Polo Joalheiro do Pará. O visitante poderá ver a matéria-prima, os instrumentos do trabalho artesanal e o produto final dos artesãos. A entrada é gratuita. A arte de costurar é uma profissão milenar. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de dois irmãos que aprenderam o ofício com a família e transformaram-a em profissão. Um trabalho que exige criatividade e disposição. As linhas e agulhas misturadas aos tecidos dão forma e cor às roupas. Mas para chegar a este acabamento hoje, eles precisaram começar. E começaram a partir da necessidade. Márcia costura desde os 16 anos. O contato com este ambiente surgiu a partir do simples desejo de ter uma roupa para sair. Eu precisava... No final de ano, eu sempre queria uma roupa diferente, escolhia um modelo e as minhas tias nunca faziam para mim. Eu ficava esperando até meia-noite, uma hora que eu ia sair da casa da minha avó, que eram minhas tias que costuravam para mim. E sempre ficava esperando, vários anos. Aí teve um ano que eu não aguentei, uma raiz e fui. Eu digo, agora eu quero costurar. Peguei a máquina velha da minha mãe, isso sem acabamento nenhum, só na reta. Fui e fiz a minha primeira roupa. Para Francinei, irmão de Márcia, a história foi um pouco diferente. Ele não queria uma roupa para sair. Desde a adolescência, era alto. E suas roupas sempre precisavam de ajustes. Sem ter quem os fizesse, ele resolveu usar a máquina de costura. Eu era criança, criança, né? 12, 13 anos. Aí eu precisava que fizesse ajustes, algumas coisas para mim, não tinha ninguém para fazer. Minha mãe estava o dia inteiro trabalhando, ficava sozinha em casa. Aí resolvi pegar na máquina e a coisa fluiu fácil. Francinei costura desde os 14 anos. O ofício causa alguma surpresa aos clientes por ele ser homem. Mas isso não incomoda. Ele até brinca com a situação. Às vezes chega, tem alguém que costure lá, aí vem, quando chega aqui, cadê que costurei? Eu disse, sou eu. Aí a pessoa se assusta um pouco. Mas e aí, como é que você lida com isso? É normal. É normal. Tenho uma clientela muito grande, só mulheres, elas conversam comigo, é uma coisa normal. Um talento de família. Márcia e Francinei aprenderam a costurar em casa. O pai era o faiate e a mãe costureira. E o que para eles começou como uma simples brincadeira, hoje é trabalho sério. Eles são mitos e empreendedores. Eu me sinto bem, me sinto realizada, gosto muito do que faço. Trabalhei em lojas, livrarias, aí fui para Macapá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fiquei procurando emprego e ao mesmo tempo costurando. Aí minha clientela foi aumentando, aumentando, aumentando. Fui estudar na escola de teatro, tenho conhecimento lá, de pessoas. E a clientela foi aumentando mais ainda. Foi que eu comecei a costurar para, além de roupas finas, roupas casuárias, para teatro, para carnaval. Um estudo da Secretaria de Assistência Social do Pará em parceria com a Universidade Federal do Pará pretende localizar, conhecer e identificar a população em situação de rua nos municípios de Belém e Ananindeua. Segundo a Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, alcoolismo, consumo de drogas, desemprego e problemas familiares são os principais motivos que levam pessoas a se tornarem moradoras de rua. A pesquisa também aponta que 82% são do sexo masculino, 53% têm entre 25 e 44 anos e 67% são negros. Hoje temos o bate-papo cultural. O espetáculo Dom Casmurro, uma obra clássica da literatura brasileira, volta aos palcos paraenses em nova versão e com algumas surpresas. A repórter Larissa Cristina conversou com o diretor do espetáculo, Hudson Andrade, para saber sobre a nova versão da obra e quando entrará em cartaz aqui em Belém. Marcos, o espetáculo voltou à cena a pedido do próprio público, mas desta vez a segunda temporada de Dom Casmurro Show, ela tem novidades. Aqui ao meu lado está o artista Hudson Andrade, que faz parte de todo esse trabalho. Hudson, fala para a gente primeiro, obrigada pela entrevista, como é que é misturar música, poesia, todo o espetáculo em homenagem ao Machado Jacinto? Pois então, o público pediu muito isso. Nós tivemos uma primeira temporada em dezembro do ano passado, com todas as sessões lotadas. E as pessoas ficaram nos solicitando que nós voltássemos para esse espetáculo. O Machado de Assis é sempre muito importante. Ele é o maior escritor da nossa língua brasileira, ainda que hajam outros grandes escritores, mas ele é um marco para muitas coisas na nossa literatura. Então voltar com ele é um grande prazer, trazer para o público novamente isso. Só que nós pensávamos assim, nós vamos fazer a mesma coisa? É ok que muita gente ainda não assistiu, mas é sempre bom que a gente vá crescendo esse trabalho. Então nós decidimos fazer algumas mudanças, algumas são bem radicais, assim. A nossa parte musical, porque o trabalho todo foi transformado. O Carlos Corrêa Santos transforma a obra-prima do Machado de Assis num espetáculo de teatro, compõe letras de músicas a partir dessa história, que tem uma base dele, uma base melódica dele, que foram arranjadas nessa segunda versão pela Tabita Veloso. Por isso o meu nome é Antônio de Nazaré Frazão Tavernar. Então tem uma pegada pop muito interessante e lírica também nessa nova versão. Acresce-se a isso, uma participação mais do que especial da cantora paraense e atriz também, Gisele Gris, que atualmente mora em São Paulo, mas que estando em Belém concordou em participar conosco dessa nova temporada. Então nós vamos ter eu e Eressê Coroa, que fazemos no teatro Bentinho e Capitu, Carlos Corrêa Santos e Cris Rodrigues, que fazem na parte musical também Bentinho e Capitu e a participação dessa mulher imensa que é a Gisele Gris. Por que dos Bentinhos? Por que dos Capitu? A gente quer que o público, mais do que uma narrativa, consiga corporificar esses personagens que são tão emblemáticos e aí cada um dentro da sua propriedade, cada um dentro da sua linguagem. Então para que a gente possa entender, o Hudson é uma grande mistura. São artistas junto com músicos no palco que lidam também com a poesia de Machado de Assis. É uma parceria da Companhia Nós Outros junto com o Versevox para colocar esse espetáculo no ar. É, é uma parceria que nasceu desde o ano passado com o Sarau Senasson que nós apresentávamos na Casa da Cultura Digital e que esse ano vai voltar, que evoluiu para o Suave Serenata que foi apresentado inclusive pela TV Nazaré no final do ano passado e que agora ganhou um novo nome, o Projetos Romances Contados e Cantados. A ideia é pegar grandes obras e fazer essa mistura a Nós Outros com toda a cancha do teatro e da performance e o Versevox que tem muito mais propriedade com a letra, com a poesia e com a música já que o Carlos é letrista. Vamos aproveitar para convidar quem está nos assistindo quando é que esse espetáculo vai ser encenado, qualquer pessoa pode participar. Nós vamos estar em cartaz dos dias 26 e 27 desse mês, dia 27, dia do teatro. Então, nada melhor do que comemorar o teatro conosco, com o Versevox e com a Nós Outros 26 e 27 de Março na Unipop sempre às 20 horas. Os ingressos custam 20 reais com meia para estudantes e nós já estamos vendendo. Lembrando que na temporada passada os ingressos esgotaram antes das apresentações, então você não vai correr o risco de ficar de fora desse espetáculo. E aproveitando esse ano, a Nós Outros que participa desse espetáculo também tem uma comemoração especial. Pois é, nós comemoramos 12 aninhos de muito trabalho dentro dessa cidade com teatro e nós vamos estrear um espetáculo novo em plena Semana Santa. Nos dias 14, 15 e 16 nós apresentaremos o alto de Judas Iscariotes. A gente quer falar desse personagem que é muito controvérsio, falar que se trair é humano, perdoar é mais humano ainda. Obrigada, Hudson, pelas suas informações. Marcos, a gente deixa o convite, então, para que todos possam acompanhar Dom Casimurro Show que será encenado nos próximos dias 26 e 27. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. São uma informação as imagens que foram exibidas nesta reportagem, aliás, nesta entrevista com o Hudson Andrade, são do espetáculo Suave Serenata que trata da obra do nosso poeta Antônio Tavernar que foi uma parceria entre o VersiVox e o grupo de teatro Nós Outros. E só para reforçar também, lembrando que o show Dom Casimurro acontece no teatro da Unipop nos dias 26 e 27 de março. Imperdível. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri